Minha vida, nada na minha vida foi fácil, sempre enfrentei muitas dificuldades na minha vida, mas na dificuldade que a gente vê, né? Vê quem é quem. E quem é esse aí? Jonatas, artilheiro do Elche, na primeira divisão do espanhol, com seis gols. Quando ele fala de dificuldades, não é papinho, não. Saiu de uma favela em Betim, foi adotado por uma família ainda recém-nascido, deixou o Brasil aos 18 para tentar a sorte na Europa, rodou Holanda e Itália e hoje encontrou o seu caminho. Em três meses, já está adaptado ao Elche, levou a gente até para conhecer a região e seu lugar preferido, a Basílica da cidade. Com alguns obstáculos no meio, é verdade. Altão, com 1,90m, precisa abaixar a cabeça por onde passa. Quando eu cheguei no Cruzeiro, já era um pouco, era maior que todos, né? Era maior que todos ali, todos me zoavam por ser mais alto, me chamava de gato, aquilo, ah, você não é esse, você tem a idade, você não tem essa idade, tem isso. Mas esse obstáculo da altura é só nos passeios. Em campo, ele transformou em gols, desde a época do Cruzeiro, quando chegou a ganhar a Copa São Paulo de 2007, até hoje. Só que na Espanha, não é só o tamanho que o deixou famoso. O meu temperamento é muito quente, no campo eu quero ganhar, não aceito perder, né, cara? Não aceito perder de jeito nenhum. Mas às vezes me atrapalha também, questão de, ah, eu vou, um jogador faz uma coisa e eu me... Fico com a cabeça quente. Esse jeitão, o artilheiro briguento, rende comparações a Jonatas. Aqui, ele agora é conhecido como o novo Diego Costa e tem ganhado muito espaço na mídia espanhola por isso. É, tem me comparado, né, mesmo algumas pessoas do clube mesmo têm conversado comigo, que trabalhou com o Diego Costa, né, vem falar, ah, você parece o Diego Costa dentro de campo e fora de campo também. Fica nervoso com tudo, mas isso acontece, porque é um jogador que quer sempre vencer. E ser comparado com ele, um jogador que, pra mim, hoje é um dos melhores do mundo e é um orgulho. Apesar de ser admirador do Diego Costa, Jonatas quer mesmo é fazer o nome dele. E não tá nem aí pra quem se incomoda com o seu jeito. Tá aí é pra meter gol e alcançar seu maior objetivo, que é um pouquinho diferente do que fez o Diego Costa, aliás. Com certeza hoje o Brasil é meu sonho, meu sonho de jogar com a seleção. Tô trabalhando, né, forte. Primeiro eu sei que tenho que destacar aqui no clube, tenho que destacar também, né, no espanhol. E depois ver o que, se tiver oportunidade, o meu sonho é, com certeza, defender a seleção. Enquanto a chance na seleção de Dunga não chega, ele vai fazendo seus gols e se irritando um pouco também, é verdade. Eu falo com minha esposa sempre, eu sou chato, né, sou chato com ela também, eu não gosto de voltar pra casa com uma derrota, isso. Mas eu acho que eu tenho isso dentro de mim, né. É a pior coisa do mundo, volta pra casa, não consegue comer, tá sempre com você, aí você desconta, né. Se bem que o Jonatas deu uma acalmada e o fator tranquilizador tem nome. Essa fofura da Alice, de só dois meses de idade. Agora, coitado do rapaz que tiver essa fera como sogro um dia. Vixe, vai chegar, vai voltar na mesma hora, né. Vai ter que ter muita personalidade pra namorar com a minha filhota. Bom, mas isso ainda vai demorar. Por enquanto quem sofre com o Jonatas é só a zaga adversária. Depois do Neymar, ele é o segundo brasileiro com mais gols na liga. Vai precisar fazer muitos para conquistar tudo que já conseguiu o seu espelho de Diego Costa. Mas, do jeitão dele, tá no caminho certo.